Sou Pedro Leniçal e todos os mandamentos E Jessica Sônia de Mãe Jessica Sônia de Mãe Jessica Sônia de Mãe E com o senhor que nos assistiu E-am cumpëna огром E-am cumpëna orgãirã Cumpëna orgãirã E-am cumpëna vechã mea Cumpëna vechã mea Cu minima fericitã Cã nu mós judici pe να Asta cumpãrgã dã vime Se muitã mune cu mine Voum lecãtie De-a câmpã, a jupãnã sa Para a Cinerica Tomar e para a Nelisa Aminesa e a Alessia que se o poteza Jesita, Jesita e Regina, que traias com a jumeleza Só para a Nelisa Uxor, uxor, vici, voici mei Caudia, porro Rap é zero, no dia Ane, ane, a Nelisa Aminesa Mamã tem trece ní, me dá Ví, chula, tu, e, cante, né Pravi, chile, cu, a, vse, uca, no ruptim A, já nisto, já, puleu A, nesimone, te pegu Du, pozo, vizu, marmá A CIDADE NO BRASIL MÜZİK A CIDADE NO BRASIL 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 MÜZİK A CIDADE NO BRASIL MÜZİK 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 Eu acho que me desce, não vai me travar, não se dá para morrer de jambor Eu acho que me desce, não vai me travar, não se dá para morrer de jambor Eu acho que me desce, não vai me travar, não se dá para morrer de jambor E a dança a mea, e a dança a mea E a dança a mea, e a dança a mea E a dança a mea E a dança a mea, e a dança a mea 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 E a dança a mea